CPI dos Transportes ouve o ex-diretor de Engenharia da Rio Trilhos. Frente Parlamentar discute medidas para combater a tuberculose no Estado. E a Lerge realiza seminário sobre metas de desenvolvimento da ONU. O Jornal da Lerge está no ar. Boa noite. O Rio de Janeiro é o segundo estado brasileiro com maior incidência de tuberculose. 10% dos casos ocorrem dentro das penitenciárias. A Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose, HIV e Diabetes da Lerge debateu nesta terça-feira estratégias de enfrentamento à doença. São mais de 800 casos de tuberculose por ano no Estado do Rio. Uma média de 65 por 100 mil habitantes, o dobro da média nacional. Alexandra Sanches, da Fiocruz, apresentou dados alarmantes sobre o número de contaminados dentro dos presídios. A média de presos com a doença é de 2.648 a cada 100 mil indivíduos. A superpopulação carcerária e as mais condições de ventilação e iluminação são alguns dos motivos para esse cenário. Alexandra afirma que o combate à doença nos presídios precisa ir além de examinar o preso ao entrar no sistema penitenciário. É preciso associar essa estratégia de detectar o caso na entrada à estratégia de detectar periodicamente, rapidamente, os casos que estão dentro das prisões, as pessoas que já estão presas. Então, para isso, é necessário que seja feito o mesmo exame que se faz na porta de entrada, seja feito uma ou duas vezes por ano na população que já está presa. Com isso, você detecta os casos precocemente, antes deles estarem transmitindo e você realmente tem um impacto no número de casos dentro das prisões e, obviamente, diminuição do número de óbitos por tuberculose. Se o sistema penitenciário do Rio fosse um município, seria o segundo do Estado em número de casos de tuberculose, perdendo apenas para a capital. A Defensoria Pública vai entrar com uma ação, pedindo para a Prefeitura aderir ao Plano Nacional de Saúde no sistema penitenciário. Segundo o defensor Emanuel Queiroz, o município acredita que estar fora do plano o exime da responsabilidade com a saúde dos presos. A gente vê no Rio de Janeiro que, embora existam, salvo engano, nove municípios com unidades prisionais, somente São Gonçalo aderiu ao PNAESP. Como se a não adesão a essa política do governo federal isentasse esses municípios da responsabilidade de atendimento de saúde dessas pessoas, o que é um total equívoco. O que foi apresentado na audiência hoje e o que é apresentado nessa ação civil pública é exatamente o Ministério da Saúde oficialmente dizendo que isso não acontece, que mesmo os municípios não aderindo a essa política, eles permanecem com a responsabilidade de atender essas pessoas com menos recursos. Para o deputado Gilberto Palmares, presidente da Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose, HIV e Diabetes, a luta contra a tuberculose é uma questão grave de saúde pública, mas também é uma questão social. Desde o século XIX, o combate à doença passa por investimentos em saneamento básico. Atualmente, a população do Rio de Janeiro mais afetada pela doença são moradores de rua, de comunidades e a população carcerária. A tuberculose é um forte marcador social. Ela representa uma estrutura social com desigualdade e com iniquidade. Onde você tem muitos casos de tuberculose, você tem pessoas que vivem em condições muito precárias. Como foi colocado aqui durante a audiência pública, a tuberculose é uma doença de densidade populacional. Então, quando você tem um quantitativo muito grande de pessoas que vivem confinadas em poucos metros quadrados, em casas, sem ventilação, sem circulação de ar, sem incidência de luz solar, as condições sanitárias interferem, elas impactam diretamente em relação à tuberculose. Ou seja, a questão da renda, do trabalho, da moradia. Os casos de tuberculose no Estado vêm crescendo nos últimos anos. Em 2017, foram mais de 700 óbitos. Annalise Bevilacqua, da Secretaria de Saúde do Rio, afirma que a taxa de cura da doença atualmente é de 69,3%, muito abaixo dos 85% recomendado pela OMS. No Estado mesmo, a cobertura em alguns lugares é péssima. Então, programas muito centralizados, que uma vez por semana o médico vai lá e atende aquele monte de gente. Grande parte das unidades funciona no expediente comercial, que é o horário que a pessoa está trabalhando. E fora isso, quer dizer, na verdade, é a correria dentro do serviço público de saúde, não olhar as pessoas de maneira diferenciada, ver quais as dificuldades que as pessoas têm de aderir ao tratamento, para saber lidar com cada pessoa. E aí a pessoa acaba abandonando o tratamento. A CPI dos Transportes ouviu nesta terça-feira o ex-diretor de engenharia da Rio Trilhos, Bento José de Lima. A Rio Trilhos é a companhia de transporte sobre trilhos do Estado, responsável pelas obras do metrô do Rio. Bento José de Lima foi diretor de engenharia da Rio Trilhos de 2007 a 2012. Durante esse período, foram inauguradas as estações Cantagalo e General Osório, da linha 1 do metrô, e foi iniciada a obra da linha 4, que liga a Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, à zona norte, passando pelo centro da cidade. Os deputados questionaram o ex-diretor sobre a mudança do traçado da linha 4, que originalmente atravessava o maciço da Tijuca, ligando a Gávea diretamente à Praça Sãs Penha. Lima explicou que o edital de licitação previa alterações no traçado e que a mudança, passando pela Zona Sul, melhorou o projeto, porque conseguiu atender um número muito maior de passageiros. Esse traçado que estava proposto, ele não passava por onde estavam as pessoas, ele passava por baixo do maciço da Tijuca, o tempo todo, desde a Gávea até chegar em Botafogo, praticamente, um percurso enorme, ele não passava por onde estavam os passageiros. Então, eu entendi que o motivo pelo qual a linha não era construída era porque ela não tinha passageiro, ela só tinha o passageiro da Barra. E o passageiro da Barra que se dirigia para a região do Botafogo. E com isso, digamos assim, aquele projeto, que era um projeto eminentemente explorado pela iniciativa privada, porque era um projeto privado, assim ele foi licitado, ele não se apresentava como alguma coisa que pudesse ser sustentado pela iniciativa privada. Outra questão levantada pelos parlamentares foi a renovação da concessão do Metro Rio, que ocorreu em 2008 e garantiu à empresa a exploração do serviço até 2043. Na ocasião, o investimento da concessionária seria de 750 milhões de reais, mas o valor acabou subindo para 1 bilhão e 200 milhões de reais. Segundo o engenheiro, isso ocorreu porque mais de 20 itens foram incluídos no contrato. Foram mais de 20 itens que foram incluídos nessa renovação. Entre eles, a linha 1A, entre eles a compra de 19 trens, entre eles toda a acessibilidade do metrô de ponta a ponta, entre eles a estação Uruguai, as obras principais, a eliminação dos transformadores de Ascareu, enfim, mais de 20 itens. Na pauta da Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira, foram analisados 60 projetos de lei. Acompanhe os detalhes com o repórter Bruno Vitorino. A instalação de sistema de monitoração e gravação eletrônica de imagens poderá ser obrigatória em estabelecimentos financeiros localizados no estado do Rio. De acordo com o projeto de lei do deputado Carlos Mink, que modifica outra lei em vigor desde 1998, bancos privados, caixas econômicas, sociedades de crédito, associações de poupanças, agências, subagências, caixas eletrônicos e lotéricas deverão se adequar a essa regra. A cobrança de taxas de religação de serviços essenciais no estado do Rio poderá ser proibida segundo o projeto de lei discutido na reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta terça. Entre os serviços citados estão fornecimento de energia elétrica, água, gás natural e tratamento de esgoto. O texto recebeu parecer pela constitucionalidade, com emendas concluindo por substitutivo. Outra matéria aprovada na CCJ obriga as unidades socioeducativas a manter agentes mulheres em setores para detentas menores do sexo feminino. Caso a lei seja aprovada, o cumprimento da mesma ficará a cargo do Degase. De acordo com o projeto de lei da deputada Tia Ju, as maternidades e hospitais públicos do estado do Rio deverão oferecer aos pais ou responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita. O texto foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado realizou um seminário em parceria com a Escola do Legislativo da LERJ para debater a promoção de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que estipulam metas como a erradicação da pobreza até 2030. Ao todo, são 17 ODSs que abrangem 169 sub-temas tratados como metas da agenda, mas que antes da implementação precisam ser internalizados pelos gestores públicos. A secretária-geral do Fórum, Geisa Rocha, acredita na construção de mais ações a partir dos desafios destacados no encontro. O que o Fórum se propôs com essa atividade foi mergulhar no tema das ODSs. A gente já havia feito um encontro no plenário da LERJ para trazer esse tema para o Legislativo, mas também pensar como que a gente internaliza, como na prática, no dia a dia, no trabalho dos parlamentares e do corpo técnico também, a gente pode observar quais são as metas, os objetivos que a gente vem cumprindo já com a atividade do Parlamento. Dados de estudos apresentados no seminário apontam que nos últimos 100 anos, os seres humanos destruíram mais a natureza do que nos milênios anteriores. Outro ponto se refere ao lixo, um dos maiores problemas sobre o meio ambiente. Para o procurador-geral do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Cavalieri, a maior atuação tem que se concentrar no poder público, já que é possível, por exemplo, eliminar empresas que destroem os ecossistemas das licitações. Mostrar que cada um tem o seu papel, tem o seu dever, tem a sua obrigação. E isso não se consegue a não ser, eu digo sempre, pelo exemplo. Eu digo que a escada se lava de cima para baixo. Então, se quisermos levar essa mensagem e mudar a mentalidade na questão de consumo, o poder público tem que dar o exemplo. Com o exemplo da economia de 27 milhões de reais em consumo de água na Câmara dos Deputados, o coordenador-geral da Eco-Câmara, Vicente Braga, apontou que ações maiores podem ser pensadas em conjunto com os estados e municípios. E o melhor caminho pode ser a união de forças a partir de uma rede de sustentabilidade. Em novembro, Câmara, TCU e Senado Federal, Tribunal de Contas da União e Senado Federal, nós estaremos promovendo o primeiro Seminário Nacional de Sustentabilidade no Legislativo. E as câmaras municipais, as assembléias legislativas e estaduais serão convidadas a participar presencialmente. Também teremos a transmissão por meio virtual, digital. E lá, naquele evento, será montada a Rede Nacional de Sustentabilidade do Legislativo. A importância da formação da rede é porque ela propiciará, acreditamos, o compartilhamento de projetos de sucesso, de ações, porque nós queremos não reinventar a roda. Existem muitas ações que nos próprios municípios, nas câmaras municipais, certamente você possui projetos de sucesso que podem ser compartilhados conosco, com todos. Os ODS foram aprovados há três anos pela ONU, mas ainda são considerados pelo Parlamento como um grande desafio. Em tempos de consumo desenfreado em países como os Estados Unidos, China e Brasil, a agenda é vista como um fator ambicioso. O analista de desenvolvimento sustentável do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Lorenzo Casagrande, acredita que os chamados cinco PEs, paz, parceria, pessoas, planeta e prosperidade, fortalecem a ideia de equilíbrio e também de atendimento das necessidades globais. É uma questão que vai ter que ser repensada em algum momento. Um dos objetivos fala justamente sobre a questão do consumo e produção sustentável. Então, o nosso modelo de desenvolvimento, nosso modelo de consumo hoje, o planeta já deu condições, já deu sinais de que não comporta. Então, em algum momento, vai ter que ser enfrentado. Naturalmente, a estratégia de 2030 é um plano político, é um convênio entre 193 países, um acordo. Entretanto, cada país tem a sua própria velocidade para atingir isso, se for previamente 2030. Os parlamentares aprovaram o projeto da deputada Cidinha Campos, que obriga mercados e hipermercados a divulgarem as contrapartidas da lei, que determinou a substituição das sacolas plásticas. Entre as normas está a que prevê um desconto de 3 centavos a cada 5 produtos comprados para os consumidores que não utilizarem sacolas plásticas. E também, uma permuta de 1 quilo de alimento para o cliente que ia entregar 50 sacolas de plástico de qualquer origem. A proposta foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. Os parlamentares também analisaram destaque ao relatório final da CPI, que investigou denúncias contra o nono cartório do Registro Geral de Imóveis da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. O cartório foi acusado de ajudar na grilagem de terras. O voto divergente ao relatório foi aprovado. Com isso, fica determinado que o Ministério Público Federal investigue o caso. Também foi aprovado o projeto de lei dos deputados Carlos Mink, Valdeque Carneiro e Isaqueu Teixeira, que promove a política estadual de promoção, salvaguarda e fomento do samba fluminense. O objetivo é valorizar a memória, promover o resgate cultural e incentivar inovações ao gênero musical. A proposta segue para análise do governador. Os deputados votaram um projeto que permite o governo conceder benefícios aos municípios do Rio que autorizarem a construção de estabelecimentos educacionais para a internação de jovens que devem cumprir medidas socioeducativas. O objetivo é oferecer unidades próximas ao meio social e familiar dos adolescentes, incentivando a ressocialização deles. O projeto dos deputados Marcelo Freixo, Jorge Pisciani, Flávio Serafini, Tio Carlos, Enfermeira Rejane, Marta Rocha, Pedro Fernandes, Tia Ju e Marcos Miller recebeu dez emendas e retorna às comissões técnicas. O Rio de Janeiro pode ter um fundo estadual de enfrentamento à violência contra as mulheres. A verba deverá ser destinada para financiar a implementação de políticas públicas que previnam e combatam a violência de gênero. Caberá ao Conselho Estadual dos Direitos da Mulher administrar e movimentar os recursos do fundo, através de um conselho gestor criado para este fim. A proposta da deputada Enfermeira Rejane foi aprovada e retorna a pauta para outra votação. Foi analisado o projeto que inclui um artigo na lei que estabelece as diretrizes para a organização do sistema de ensino do Estado. O trecho quer garantir que as férias escolares tenham duração de, no mínimo, duas semanas durante o mês de julho. O projeto do deputado Marcelo Freixo e do ex-deputado Robson Leite recebeu cinco emendas e retorna às comissões técnicas. Automóveis e veículos de transporte de passageiros devem ter entre os equipamentos de segurança de uso obrigatório coletes de sinalização refletivos para serem usados em situações de emergência. A proposta do deputado Paulo Ramos segue para a sanção ou veto do governador. Aprovada a proposta do deputado Wagner Montes, que pretende criar o Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD. Ele deverá ser desenvolvido pelas Secretarias de Educação, Saúde e Segurança Pública, que serão responsáveis por fornecer orientações nas escolas para pais e alunos do ensino fundamental e médio. O programa tem o objetivo de prevenir o uso de drogas lícitas e ilícitas, além de alertar sobre os malefícios causados à saúde física e mental do usuário. Concessionárias que fazem transbordo e tratamento de resíduos sólidos podem ser obrigadas a investir 5% do valor mensal do contrato em incentivos à reciclagem. O recurso será destinado para os salários dos catadores, compra de equipamentos próprios para reciclagem e investimentos na urbanização do entorno do empreendimento. O projeto da deputada Lucinha recebeu 10 emendas e retorna às comissões. Também foi analisado em primeira discussão o projeto que pretende criar o Programa de Ocupação Cultural do Estado. O objetivo é ampliar o acesso aos bens culturais do Estado através da gestão compartilhada de bens imóveis de propriedade do Rio que não forem necessários aos serviços públicos, não interessarem a qualquer plano urbanístico ou não se revelarem de vantajosa exploração econômica pelo próprio Estado. O texto do deputado André Siciliano recebeu 8 emendas e retorna às comissões técnicas. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site ou pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.